Professor, em uma sociedade globalizada, fica estranho ela falar em responsabilização da pessoa jurídica, porque muitas vezes as empresas ditam regras, padrões sociais. Quais são os fatores importantes para a conversa de responsabilização afetiva? Bem, aí há duas coisas. É natural que em uma sociedade do século XXI, onde há empresas que são mais poderosas do que certos estados, na verdade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de influência. Então, é natural que os estados, de alguma maneira, sintam a necessidade de efetuar um certo controle sobre a atividade das empresas. Obviamente, esse controle se passa fora do ambiente jurídico e também dentro do ambiente jurídico. E dentro do ambiente jurídico há vários graus de controle. O mais drástico, digamos assim, é o controle jurídico penal. Esse controle jurídico penal é reservado, naturalmente, para as coisas mais graves que se pode fazer contra os indivíduos, contra a sociedade. Agora, perceba, não há nenhuma dúvida na realidade criminológica que a gente vive que alguns dos eventos mais graves para o desenvolvimento dos seres humanos em sociedade têm sido perpetrados por pessoas jurídicas. Então, nada mais lógico que se reserve, de alguma maneira, o direito penal para a realização desse controle. Mas há um outro lado. Na sua pergunta, você refere o que é necessário fazer para tornar esse efetivo. Há um questionamento aí. É porque efetividade do direito penal, para evitar que isso aconteça, ela não existe. Quer dizer, direito penal é algo que acontece depois do evento. O evento já ocorreu quando entra em cena o direito penal. E, portanto, ele não vai evitar nada. Então, nós não podemos jogar as nossas esperanças de evitação de que hajam desmandos de pessoas jurídicas para o direito penal. Por outro lado, também, é uma posição bastante confortável você poder ser controlado pelo Estado em vários aspectos, mas não no penal. Isso vai ser uma posição de privilégio. E, justamente, quem está em uma condição melhor, tanto do ponto de vista econômico, sociológico, e também é responsável por efeitos mais graves para as pessoas, não pode ter essa posição de privilégio. Então, na verdade, eu tenho sempre advogado em favor de uma responsabilização criminal de pessoas jurídicas, muito menos por uma questão de efetividade, porque realmente não creio que o direito penal possa aportar muito em termos de efetividade. em termos de efetividade são outras esferas de controle que vão aportar, mas muito mais em razão de uma questão de igualdade. Porque não me parece razoável que eu, pessoa física, possa ser responsabilizado, tanto administrativa quanto civil e criminalmente, enquanto uma pessoa jurídica tenha o privilégio de poder ser vítima e jamais ser ré. Isso é isso que parece que não quadra no final das coisas. Obrigado. Obrigado.